Lançado um plano para aumentar a produção energética do Estado. O projeto estabelece metas para diferentes fontes em todo o Rio Grande do Sul. O plano faz um mapeamento de todas as matrizes energéticas do Estado e prevê como elas podem ser aproveitadas para que o Rio Grande do Sul consiga aumentar a produção e vender energia. Entre as metas estão a instalação de novos parques eólicos, pesquisas para identificar o potencial de energia solar, estímulo à produção de biomassa aproveitando resíduos de casca de arroz e de madeira e celulose, revitalização de pequenas centrais hidrelétricas que não estão mais operando e o estímulo ao carvão mineral. O Estado tem 90% das jazidas brasileiras. Segundo o secretário de Minas e Energia, a participação do carvão na matriz energética nacional pode passar de 1,5% para 6% nos próximos anos. Claro que nós temos que ter os estímulos relacionados aos leilões de energia que o governo federal estimula para que nós tenhamos a participação das térmicas, principalmente a carvão. E esse é um trabalho que a secretaria vem fazendo e o governo diretamente a frente da ANEL do Ministério de Minas e Energia e no próximo leilão, que vai ser no dia 29 de abril, está marcado, está incluído, eu acho que, quase 2 giga na participação para térmicas via carvão. No lançamento do plano, o governador José Ivo Sartori destacou o pioneirismo do levantamento e cobrou mais rapidez na liberação de licenças ambientais que possibilitem novos investimentos. A média de licenciamentos alcançava em 2015, no começo de 2015, em torno de 900 dias. Estamos chegando agora na média dos novos processos, em torno de 180 dias. O que para nós é um avanço muito significativo, sem prejudicar a defesa intransigente do meio ambiente e da sustentação ecológica. Mas o plano também prevê onde podem estar os gargalos na produção de energia, como a possibilidade de faltar gás natural no estado e aponta onde encontrar soluções. Nós temos a entrada do gás pela região sul com a térmica da Bolognese, nós teremos um excedente de gás, que nós também poderemos utilizar esse gás. Nós temos que destrinchar e buscar algumas questões de logística, de transporte desse gás, que já está sendo estudada também. Ou seja, nós temos hoje um gargalo. Agora, nós temos como superar? Temos. Agora, o maior desafio é que este gás entre pelo estado do Rio Grande do Sul ou seja produzido aqui e que ele seja tributado no estado do Rio Grande do Sul.